Pode-se tirar bons frutos, né? Bons frutos, inclusive, certamente, o Grêmio até pelo seu poderio financeiro maior já tá de olho nesses próprios jogadores do Juventude pro futuro, mas hoje eles são do Juventude e querem bater esse Grêmio, Grêmio que também tem um bom time, tem um time... Tá autorizado pelo quarto árbitro, a pita, Marcelo Carvalho Pereira, bola rolando! Vamos conhecer o campeão da categoria sub-15 do futebol gaúcho! Escanteio pro Grêmio lá pelo lado esquerdo, autorização feita, levantamento aqui no segundo poste, a bola viaja, tira de cabeça defensiva, Thiago bota de novo pra dentro da área, sobe no alto o Nicolas, volta pra dentro de novo, sobrou aqui pelo lado, vem chegando o Rian, salva o goleiro, tem rebote, o Grêmio tenta pra fora! Defesaça! Defesaça do Pedro Cidral e na sequência o Roger erra o gol, olha só, o Rian tentou por baixo, defesaça... Thiago de novo com Danilo e o Grêmio vai trocando passes no campo ofensivo. Vitor Ramon, limpou legal, tocou no Thiago, levou pro fundo, cruzamento feito! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Escora pro fundo do gol, aberto o placar com sete minutos do primeiro tempo, o Grêmio desfaz a vantagem do Juventude, um para o Tricolor! Ele mesmo fazer esse lobby de promover, né, de transição dos jogadores. Levantamento do Juventude lá pro segundo poste, sobe no alto a defensiva, tem rebote, limpou legal a batida! Gol do Juventude! Léo Amaro, camisa número oito, uma batida seca na bola pra empatar o jogo, você confere, afasta a defensiva, ele limpa, traz pra perna esquerda, no ângulo do goleiro Ricardo! Foi a informação que veio de São Paulo, certamente deu um susto lá em Caxias. É, o Santos tem eleições hoje, né? Vem lá pelo lado de novo o time do Juventude, chute de longe, caiu o Ricardo Reuver pra fazer a defesa. Dezessete minutos. A juventude, ela tá torcendo pelo Teles, o Lucas Teles, zagueiro da equipe do Juventude. Gabriel Mec, tentou o lançamento no fundo, chegou de novo o Grêmio pra fazer o segundo! Impedimento marcado ali pela arbitragem. E de novo o Cidral tava fazendo uma defesaça, hein? Lançamento, Gabriel Mec chegou cortando o Mesomo. E aí o Cidral fazendo... 21 minutos, sempre reforçando, a gente vai até os 35. Bola pelo lado, chegou o Vitor Ramon, tem espaço, cruzamento feito, bola forte no segundo poste, o toque de cabeça! Salvo o Mesomo! Chegou bem demais. Trabalha por ali, mais uma vez Isaac Lobato pra cima da marcação, tirou o cruzamento, chegou na entrada da área e bateu o Grêmio pra fora! Se lamenta mais uma vez o Apucarana! Olha só, primeiro veio o cruzamento, no segundo poste salvou o Mesomo. E na sequência o Apucarana tinha tudo pra botar o Grêmio na frente de novo. E a bola caprichosamente, ó, passou lambendo a trava e foi-se embora ali. Breno Nobre... Também tá acompanhando e aqui vem o Roger, hein? Botou no fundo, cruzamento do Vitor Ramon, tem sobra, chegou a marcação pra cortar com o Mesomo. Sobra ainda do Thiago, botou pro Roger, perna esquerda, a bola subiu demais. Linha de fundo, tiro de meta, de novo saindo a jogada no pé do Thiago. E aí o Roger buscou o ângulo alto... ...segue ocupando melhor os espaços, segue não fazendo gols no detalhe e isso é perigoso pra equipe Alviverde. E vem Thiago, serviu o Mec, tentou tirar o cruzamento, a bola explode em cima do Mesomo, volta o Grêmio. Emanuel, limpou legal, agora tentou direto. E aí ficou desesperado dentro da área o Apucarana. Emanuel tentou resolver tudo sozinho. Bola subiu, linha de fundo, tiro de meta. Mas conseguiu um gol que vai dando título. Thiago ajeitou legal de longe, a bola se foi, linha de fundo, vai empilhando uma chance atrás da outra, o Tricolor. Thiago Cidral tava nela, hein, mas o Thiago subiram na placa e não cinco, né. Vou dar uma ajeitada no óculos aí, pedi pro Papai Noel trazer o novo. Gabriel Mec, vem o Grêmio, quem sabe a última tentativa desse primeiro tempo. Bola pra dentro da área! O Roger deu uma puxeta na bola, olha só, lance bonito, plasticamente falando. A bola se foi pela linha de fundo. Mas precisava mexer o Juventude, precisava. Apitou o árbitro, mas a bola não rolou. Agora sim, apita o árbitro. Ficou pro Roger e ficou também pro Isaac. Tá ajeitada já a barreira, tem autorização do árbitro. Vem o Grêmio, bola do Isaac. Pegou muito embaixo da bola, subiu demais, linha de fundo, tiro de meta. Aplaudi aí o torcedor do Juventude, porque a bola passou longe. Vem a Pucarana, pra cima da marcação. Bola volta pro Isaac. Balança, leva pro corredor central, tentou disparo, Sidra, o Spalma. Bola ainda do Grêmio, o Mec, cruzamento feito. Tira a defesa do Juventude, é escanteio pro Tricolor. Pra empolgar o torcedor que veio aqui. Volta pro Grêmio. De novo o Thiago. Recomeça um pouco mais atrás, Vitor vai descolar o lançamento. Lá alto no segundo poste, o toque, salva, tem rebote. Salva espetacular, o time do Juventude. Vai se segurando o time Jaconeiro. Amacia ela, bota no chão. Vai pra cima do Pedro Souza. Recua um pouquinho mais atrás. Emanuel. Tenta tirar de perna esquerda o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Ficou fácil pro Sidrao. Lançamento aqui na frente pro Gabriel Mec. Descola, bom lançamento na frente. O Tricolor tenta chegar. Bola no Vitor Ramon. Pelo lado. E aí, jogou pra longe a oportunidade do Grêmio. Errou tudo, camisa número 2, Tricolor. O pessoal falou muito bem dele no primeiro tempo. No segundo tempo a gente deu uma secada, eu acho. Aí, Thiago. É, ele apoiou menos, na verdade, ele mesmo. E aí, jogou pra longe.